PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN E pegar mais um âmbar, que tá faltando aqui. Deixa eu ver aqui. Chegada da Engen. Chegada da Engen. Tem um âmbar aí pra gente, de um dinossauro que eu ainda não sei qual é. Você sabe que tá escrito no título aí, espertão. Laboratório móvel. Certo, vamos entrar aqui. Vamos com a nossa cientista aqui, gostosona. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos lá. Aqui está mais um fato fascinante. Os âmbares servem pra gente desbloquear personagens aí, dinossauros, na verdade, né? São personagens bem especiais, né? Se você tá jogando Jurassic World, porque você gosta de dinossauros. Então pra você poder jogar com todos eles, são 20 no total, a gente precisa encontrar esses âmbares aí. Vamos lá. Esse aqui é bem fácil de pegar, tá? Vamos já no começo mudar aqui pro nosso amigo. Na verdade, quem tá aqui é o Eric. E a gente vai escalar. Ih, será que ele não faz isso? Pronto, a gente vai escalar o ônibus aqui. E pegar o âmbar que tá aqui em cima. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou lá pro jogo livre. Aqui em voltar para a ilha. Não esquece de salvar isso aí pra não perder o seu âmbar que você pegou. Esse vídeo foi super rápido, mas é muito importante você pegar os âmbars e saber a localização deles, né? Senão você não vai ter todos os dinossauros. E no jogo sobre dinossauros, né? Se você não tiver todos os dinossauros, não vale. Não valeu, né? Firmeza? Bom, a gente conseguiu desbloquear nessa fase o Compsognato. Ele é um personagem muito importante. Um dinossaurinho muito importante. Porque ele tem habilidades exclusivas que eu mostro pra vocês aí no próximo vídeo. O Compsognato. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau. Ah, e se você não é inscrito, dá uma olhada lá no canal. Se gostar, se inscreva. Valeu?